Que é saudade de causa, que é saudade de causa Que é saudade de causa, que engana o nosso nosso espírito ao sopa Na cara da inimiga vai sopa Que estilo a casa amiga Que choro foi esse, que choro foi esse que dá um arraso Que choro foi esse, que choro foi esse que dá um arraso Que choro foi esse, que choro foi esse que dá um arraso Que choro foi esse, que choro foi esse que dá um arraso Samba, na cara da inimiga vai sopa Que estilo a casa amiga vai sopa Na cara da inimiga vai sopa Que estilo a casa amiga Que é saudade de causa, que é saudade de vida Que é saudade de causa, que engana o nosso bão de filha Que faz da gente de causa, que é saudade de vida Que faz da gente de causa, que é saudade de causa Tampa, na cara da inimiga vai Tampa, desfilada